E ai pessoal tudo bem com vocês? Daqui foi o Pedro Styling do nosso novo canal, Styling Determine, estou aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso que eu não escutei muito. Bem pessoal, você que está aí, você que me é inscrito, você que é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e a deixar o seu like no princípio do vídeo, porque vai estar top. E estamos aqui com mais uma tag, mais um vídeo de desafios. E bem, como vocês veem, eu estou sempre com convidados. E estamos aqui com Gino com uma faca. Ah, estamos aqui com Gino com uma faca. Ah, morreu de há muito tempo. E epa, tá mal aqui, tá mal aqui. Bem, e o vídeo de hoje vai ser só uma palavra. O vídeo de hoje vai ser só uma palavra, mas nós vamos ter regras aqui nesse vídeo. Estamos aqui também com o meu cameraman, não gosto sempre de apresentar os cameraman, não rala cameraman. Aqui é um rala para todos. Redes sociais ali, por que vocês não gostam de dar a descrição, eu amo. Vou deixar redes sociais na descrição, Instagram, Instagram, Facebook e o Soundcloud dele. Ele é músico. Já não vou mostrar com o Soundcloud dele. Vamos poder dar a música dele. E epa. Essa música que tá rolando também dele, aqui no vídeo. Oi, Sound, que já vou bater lá muito. E... Boa! Let's go! Bem, já vamos então começar com o vídeo. Vai, eu vou ser o primeiro. Gineiro. Calçado. Acumulador. Boa! Essa é uma sensação assim. Tá duro! A minha vida é duro! Cara, tem que ser uma sensação assim. Vem com confortos. Vem com confortos. Vai! Acumulador. Basta. Camisola. Calção. Telefone. Relógio. Sérgio. Calção. Fio. Camisa. Corrimão. Escada. Jalás. Tanca! P. Geraldo. Picolé. Gourmet. 14. Chinelo. Cabelo. Máscara. Orelha. COVID-19. Camarém! Comida, novo! Oi, 20. Oi, 20. Vamos sair daqui todos quânticos. Interruptor. Porta. Janela Fláche Luz Camerasão É isso, Luz Camerasão não é palavra Árvore Janela Lámpada Luz Fláche Pusela Tênis Já moraste Gué Chuva Sereno Noite Sereia Vantan Lago Sim, eu disse mais Tênis Tênis Telhado Não tem mais palavras Tênis Tênis Ouro Prata Camelo Platina Deserto Taça Golfinho Praia Labrinto Labrinto Esquadreiro Não pode pensar assim, isso é para todos os amigos Ouvi uma palavra e depois pensei É falar só já Canela Cal Tem mais Que potencial Ó Molino Caveira Caverna Cimitério Microtelho Moro Cimitério Castanho Preto Pasta Mochila É Pare Gal Ai Ai Mandió Colimão Pombau Ceringer Ai Não, o último Não, o último Vamos embora Planta Arvo Jardim Réuva Flor Rússer Tanto Mar... Vai, boa Não é, toma Toma tem leva, toma, me deixa Vai Vai Pessoal, foi assim né, aí chapato, as mãos vermelhas e tal, epá, foi esse nosso vídeo com Genovão Manufaca Espero que tenham gostado muito e agora, fique ainda aí, não acabou ouvindo, não vale a pena só sair daí Vamos agora, vão ouvir a voz, a belíssima, a grandeza voz do Genovão Manufaca Ouçam o cover da música do Liu Sandy e porém os lugares, não é? Tem casa nova, vamos levar, carro bonito pra passear, rime por fundo de onde eu venho, também não sei, não quero estragar Eu deixo o vento me levar, saímos pra qualquer lugar, se o sol se for eu não lutar, não tem como eu desconfiar Mas um dia me apresentou todos na família, mama uê, família muda no cubico, nem tinha mobília Mas você vive no calatona, é só no meio da zona, no caixa do banco, tu paga um quanto pra você ter essa fortuna Ai uê, se for alguém falando de mim, me fala só, ai uê, vem pra foite na cozinha, fala só Ai uê, se teu amor tem um presumo, fala só, ai uê, vem pra foite na cozinha, fala só Ai uê, se teu amor tem um presumo, fala só Ai uê, se teu amor tem um presumo, fala só Não outra vez, não outra vez Não outra vez, não outra vez Tava aqui a pensar Como estou viciado e perco o sentido com teu robular Se é vício e feitiço, miúdo eu não percebo Vem só me explicar Vem só me explicar Na verdade, vem só me explicar Vem só me explicar A cada minuto que eu passo eu só quero te amar Penso no teu corpo, quero fazer amor de novo Não tem como eu cair no teu jogo